Música Fala galera, beleza? Thiago na área aí Porque tá começando mais um diário aqui no canal E galera, como vocês viram, eu já tomei o cafezinho lá Tô tratando meus peixinhos aqui agora Vou dar uma raçãozinha pra eles aqui Depois eu vou fazer minha primeira refeição Eu não gosto de comer logo quando eu acordo Porque eu não me sinto tão bem assim Não sei se vocês também se sentem assim Mas quando eu acordo eu tomo um cafezinho Ficar um pouquinho, daí depois faço minha refeição, né? Dá uma raçãozinha pros peixinhos lá Galera, primeira refeição na área aí pra vocês Eu quero ver se vocês adivinham qual que é Hoje apareceu bastante vezes aqui no canal Cara, se vocês não adivinhar Pela mãe da madrugada, que nem diz minha alma É, o shakeinho de aveia O de sempre, né? Que tem 100 gramas de aveia 30 gramas de Nescau 5 gramas de creatina E 400 ml de leite Essa é a minha primeira refeição do dia O shake, né? Tomo ele quase todos os dias Não é todo dia, mas é quase todos eles Porque é um shakezinho fácil de tomar Já bate alguns carbos aqui já, né? A única coisa que mudou do off pra cá Em relação a esse shake é as quantidades, né? No off eu tava tomando 150, 200 gramas de aveia E agora eu tô tomando 100 gramas de aveia Vou tomar meu shakezinho aqui e depois eu vou pro Proese, né? Porque hoje é dia de Proese Dia de ficar o dia todo lá na FURB Cansa aquele negócio lá, cara Tomara que liguem o ar hoje, pelo menos Porque tá um forno ali fora, cara Tá um forno Pode crer, eu não sei se na cidade de vocês lá Onde vocês moram também tá tão quente Mas aqui em Pomerode, bicho, cara O negócio tá feio aqui, cara O cara toma banho, o cara sai suando O cara sai mais molhado do que o cara entrou Não, essa ficou estranha, né? Sei lá Só sei que tá quente aqui, bicho É, galerinha Primeira parte do Proese já foi Aproveitar agora, né? Já que eu não vou uma só E vou tomar meu wheyzinho aqui Wheyzinho de maracujá da Growth Meu, cara, topzera Leu o livro do Valdemar Guimarães, né? Deixa eu ver aqui Além do anabolismo Do Valdemar Guimarães Cara, muito top Galera, comprei isso daqui, ó Tirol, frutirol, frutas e cereais Os macros são a cada 200 gramas 23 de carboidrato 2.9 de proteína E 2.3 de gordura Então esse aqui total tem 830 gramas Então eu vou tá comendo Comendo não, tomando na verdade tudo isso aqui Então isso vai me dar 92 gramas de carboidrato Sei lá, uns 10, 11, 12 de proteína E a mesma quantidade de gordura Porque é quase igual Então eu vou comer isso aqui agora, né? Tá chuviscando lá fora Como vocês tão vendo aqui Não sei se dá pra ver Dá pra pegar Dá pra pegar Tomei meu wheyzinho, né? Minha proteínazinha agora Isso aqui vai ser o carboidrato Galera, é a melhor fonte de carboidrato? Não Muito pelo contrário Não é muito boa não Por quê? Porque isso aqui a maioria deve ser açúcar É só a gente vir aqui nos ingredientes E olhar, né? O primeiro ingrediente Soro de leite E eu, soro de leite, irei constituído O quarto ingrediente logo é açúcar E depois vem preparado de frutas e cereais Que de novo, novamente Dentro desse preparado de frutas e cereais Tem açúcar Água Poupa de banana Mamã e maçã Farinha de aveia Amido modificado Aromatizante Acidulante Acidulate Conservante Serba Uma porrada de conservante Então isso aqui não tem nada de bom pra saúde É galerinha, chegamos aqui na academia já Sabadão, sábado à tarde Vamos treinar E galera, quando eu falo pra vocês Que vocês tem que fazer acontecer Pra ter o resultado É porque eu falo pra vocês Que vocês tem que fazer acontecer Pra ter o resultado Sábado, sábado à tarde O cotovelo rolando lá em Blumenau E nós aonde? Nós aqui, mano Fazendo a bruxaria acontecer, né? Tô morrendo da fome Vou comer até uma barinha de pré-treino Que vocês viram, meu almoço aí Foi bem fraco, né? Então agora já são 5 horas da tarde Desde lá eu não comi nada Era meio-dia aquela hora lá Tava fazendo trabalho até agora Então foi fudido até O meu dia hoje Então agora eu vou treinar Treinar posterior de coxa e panturrilha É, podia ter ido pra casa Mas não Tô aqui, tô aqui fazendo O que eu amo, irmão Vou pegar uma barrinha aí Não sei qual que eu pego Vamos ver, vamos ver, vamos ver A mais barata, né? Cadê? Na verdade eu queria experimentar Essa daqui, né? Mas só que eu tô 6 pila Então melhor não Essa aqui é de quê? Sabor banana caramelizada Não Brownie de chocolate Também não quero Ah, na real Que eu vou pegar uma dessas Vou pegar essa aqui Que eu nunca peguei Essa aqui é de brigadeiro Vamos pegar essa aqui Nunca peguei dessa aqui Vamos ver qual que é a dela, né? Tchau, tchau Guardar os pesos, galerinha Vamos guardar os pesos, né? Tchau, tchau É galera, eu tô fazendo com uma pausa Assim tão grande Entre as repetições Porque faz tempo que eu não faço O levantamento de terra Então eu tô prestando bastante Atenção na execução Pra ver se eu consigo fazer o máximo Se eu consigo usar a lombada Pra fortalecer mesmo essa região Vou voltar a fazer o levantamento de terra agora E vai ser um exercício Que eu não vou Seguir muito bem As panorâmicas Que eu marquei pra mim Que eu queria fazer Oito repetições Em cada exercício Nessa fase agora Nessas duas semanas Mas esse aqui Eu vou fazer menos repetições Vão ser quatro cada série só Porque eu dou essa pausa maior E eu vou Tô com bem pouca carga Se vocês olhar aqui Mas é porque faz tempo Que eu não faço Então eu meio que Tenho que aprender A fazer ele de novo Porque eu acho que Esse ano eu nem fiz ainda Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.